M.K. não para M.K. não para Os educadores, os cristãos, os terapeutas Que eles comecem a produzir mais material Para a gente ter subsídios Para tratar isso aqui Porque a situação não pode ser tratada Com aquela via que a gente tinha De falar assim, ó É errado, coisa feia, absurda Isso não resolve mais para a nossa juventude Falar dessa maneira não resolve O que eles já pensam da gente? Você é quadrado, você é preconceituoso, você é homofóbico Nós vamos ter um discurso mais inteligente Para mostrar que o final desse caminho Não é bom para eles Existe uma constatação clara De que o posicionamento recorrente é esse Se a pessoa diz, olha, isso não é correto Não é adequado Ele é acusado de ser homofóbico Mas ninguém é acusado de ser heterofóbico Não é?